É graças a vocês, estagiários do Acesso à Escola, que esse programa se tornou uma verdadeira rede de colaboração, de inclusão digital e de formação de cidadãos. Acesso à Escola vai além, dá a todos os jovens que dele participam a possibilidade de se capacitar e de trocar conhecimento. E é assim que o jovem cresce na vida. Deixo aqui meu forte abraço e com muita alegria desejo a todos e a todas sucesso neste rito de passagem. O programa Acesso à Escola ofereceu a capacitação do módulo 3 para mais de 2 mil estagiários do ensino médio. Houve também a inauguração do portal Acesso à Escola, que traz como novidade a rede de projetos. A capacitação aconteceu na Escola Caetano de Campos, no bairro Aclimação, em São Paulo. Hoje, nesse primeiro período que nós trabalhamos, foi um projeto de abordagem de quanto foi importante esse processo para eles. O que eles aprenderam, o que eles desenvolveram, quais foram as experiências de vida que eles tiveram durante esse período de pouco mais de um ano. Como se fosse uma linha de metrô. Existe o embarque, o trajeto, o desembarque onde você tem suas conquistas, mas não é necessário que por ali pare. Então eles vão construindo nessa oficina as estações, por onde eles passaram, e a próxima estação do futuro eles também constroem. Qual é a perspectiva do futuro? Encerrando um ciclo pequeno para iniciar um ciclo maior, com toda a experiência construída durante o período dos módulos. Desafio Digital Esse programa Desafio Digital é uma oportunidade para que esses vocês aqui, estagiários que estão terminando o programa, consigam invadir o mercado da tecnologia da informação. O Desafio Digital é um curso à distância que nós preparamos para que não seja só um curso inclusivo, seja também um desafio para esses alunos. Eles podem se juntar em grupos ou em equipes e essas equipes vão participar desse desafio. Através de material apostilado, de vídeos, eles vão aprender mais sobre tecnologia de informação e desenvolver projetos sobre elaboração de um website, ou seja, como fazer uma página na internet, de um simulador de robô ou ainda de um jogo, de um game. Uma ferramenta de acesso à educação à distância, que eles possam efetuar cursos de capacitação, isso também vai valorizar muito o currículo deles. E os alunos precisam ficar ligados, porque o acesso ao curso do Desafio Digital vai ser através do portal do Acesso à Escola, o aluno tem que ter o e-mail, arroba Acesso à Escola e assim por diante. Vocês vão ser desafiados a contribuir com projetos, projetos reais na área de informática, desenvolver software, desenvolver programas nas mais diferentes aplicações. Essa atividade com o Barbante consiste numa dinâmica onde eles lançam uma ideia que eles têm ou que eles gostam, ou que eles aprenderam, e aí quem se identifica com essa ideia ou com esse fato que foi lançado, levanta a mão e a pessoa joga o Barbante para essa pessoa. Então, quer dizer, eles criam uma conexão através de alguma coisa que é incomum, tem em comum entre eles. Eu aprendi a trabalhar em grupo. Aprendi a ser mais pontual. Aprendi a lidar com o estresse. É muito visual essa ideia de conexão, de você achar alguma coisa em comum que te conecte a alguma pessoa. Então, a ideia da dinâmica era essa. Falar assim, olha, eu aprendi isso. Aí a pessoa fala assim, ah, eu também aprendi. Então, você cria uma conexão com a pessoa. Trabalhamos o conceito de rede com os alunos, para eles entenderem como é que eles podem potencializar o uso da internet através de projetos que eles possam ainda desenvolver ou que eles já estão desenvolvendo. Eles podem utilizar a rede de projetos para propagar isso através da internet. A rede de projetos é um momento muito importante no Acessa Escola, porque nós estamos lançando um espaço que é uma rede social entre as salas e os estagiários do Acessa. Eu pretendo estar conversando com diretores, coordenadores, para poder ajudar os que vão entrar. O que eu puder estar fazendo, eu estou aí. Eu quero continuar tendo contato com pessoas que possam vir, mostrar a minha experiência que eu tive, ter contato e poder trocar experiências. É um momento onde os estagiários vão poder colocar ideias, projetos que eles executam nas salas, usuários do Acessa, professores, funcionários da escola. É um ambiente novo, no novo portal, que está sendo lançado hoje. E ele representa uma nova proposta de interação para o programa Acessa Escola. É um site mais participativo, ele conecta com outras comunidades do programa, com o Orkut, com o Twitter, com o YouTube, com o Flickr. Então ele representa um espaço de conversação, um espaço de diálogo e um espaço onde os estagiários podem se sentir representados e ver os seus trabalhos, os seus projetos e suas ações nas salas do Acessa. O portal Acessa Escola abriu novos caminhos para as pessoas. Agora que a gente está se despedindo, com certeza novas pessoas já vão entrar e vão gostar, né? Porque eu, eu a prova gostei bastante. No game de hoje nós abordamos uma série de temas muito importantes. Acho que o mais importante deles é a noção da rede, né? Porque afinal os meninos estão saindo agora de um ciclo que foi importante na vida deles, eles estão saindo do ensino médio e tal. E a rede é algo que eles vão levar para sempre, né? A rede os mantém unidos, né? A gente já esteve na Campus Party uma vez esse game e agora foi melhor ainda porque tinha mais gente junto, né? E era no palco, é bem produzido mesmo, foi. B para azul e E. B para vermelha. Qual vai a resposta? B! Eles interagiram bem com a plateia, com os jogadores que estavam presentes no palco. Foi bem legal. Eu acho que eles curtiram muito, né? Porque pularam, vibraram, se abraçaram muito, se emocionaram muito. É uma grande alegria o dia de hoje, né? Tem muita emoção no ar, as pessoas estão, assim, encantadas. A marca que eu deixo na CESSA é minha alegria. O entusiasmo dos alunos, muito conhecimento, assim. Responsabilidade. Amizades. O desenvolvimento dessas crianças. Eles vão levar uma bagagem muito grande para a vida deles, né? Porque eles aprenderam muito com isso e foi uma experiência excelente para eles, essa oportunidade de trabalhar. É a primeira vez que se cuida dessa ideia de uma passagem da vida de estudante para o começo da vida profissional. Dentro da escola. E o Acesso à Escola teve o privilégio de ser um programa que protagonizou essa conversa. Ele ganhou uma experiência que pode fazer uma diferença grande quando ele se defronta, vamos dizer, na busca pelo seu primeiro emprego. Eu fiz uma pesquisa, quando eu comecei a perceber que os estagiários estavam saindo, minha curiosidade estava saindo para quê? Qual o motivo? E aí veio a surpresa de saber que o Acesso à Escola era uma porta, que eles estavam saindo a trabalho. Quando eles apresentam seu currículo, ele apresenta e lá está, como monitor da sala de informática, e isso está pesando muito. Então, o Acesso à Escola está sendo um braço, uma porta de entrada para o mercado. Isso é um rito de passagem para eles. Nós estamos mostrando para os nossos estagiários que esses dois anos, que grande parte deles permaneceu conosco, foi um aprendizado para a vida deles. A gente aprendeu a ter uma responsabilidade, um autoconhecimento e aproveitar as oportunidades que vêm surgindo. Eles estão muito mais maduros, né, com toda essa experiência. É uma experiência muito boa e única, né? Eu vou levar ele para o resto da minha vida. Nós estamos abrindo portas e estimulando mentes para conseguir produzir. Isso é uma das coisas mais importantes para o ser humano, você ter o estímulo, que depois ele se vira sozinho. 2010 está aí, o programa está crescendo demais. Nós já triplicamos o número de salas abertas. Nossa intenção é chegar em todas as escolas de ensino médio, que perfazem 3.500 escolas. É realmente uma força de trabalho, é muito grande. Tchau, gente. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.